Três rapazes, sendo dois menores, são presos no bairro Sol Nassantes, roubando folhas de cheque. Eles roubaram no bairro São Roque, fica perto ali. Outros produtos também foram aprendidos com eles. Para tentar livrar os suspeitos, a irmã de um dos presos assumiu a bronca. Mas acho que não deu muito certo, não. Vamos entender essa situação em mais uma matéria da Patrícia Helena Dorineu. Vai, Patrícia. Na quarta-feira passada, um roubo aconteceu no bairro Jardim das Palmeiras, em Cuiabá. No dia seguinte, as vítimas fizeram a queixa na polícia, na delegacia, e informaram os militares de onde esses suspeitos poderiam estar escondidos, no bairro Sol Nassante. A polícia militar, nesta quinta-feira, no final da tarde, se deslocou para este local apontado, uma residência no bairro Sol Nassante, também na capital. Quando os militares chegaram neste lugar que a vítima narrou, disse que eles poderiam estar escondidos, encontraram dois rapazes que estavam numa kitnet e um outro que estava fora. Quando este que estava fora na porta percebeu a movimentação da polícia, correu para dentro da kitnet. Os militares acompanharam e encontraram um rádio na frequência da polícia, em cima da cama. Ou seja, essas três pessoas, esses três rapazes, estavam acompanhando a movimentação da polícia militar nas ruas aqui da capital. Eles não souberam informar a procedência desse rádio, ficaram muito nervosos, começaram a falar nada com nada, não informaram onde que conseguiram e por que que estavam com o rádio naquela frequência. E durante as buscas, dentro dessa kitnet, os policiais encontraram ainda várias folhas de cheque. O que essa vítima relatou é que ele estava dentro da farmácia e que um destes três rapazes entrou apontando uma arma para cima dele, anunciando o roubo e quando ele percebeu o que estava acontecendo, ficou muito nervoso, este rapaz que estava com a arma, que é um menor de idade e é um dos que foram encontrados pela polícia nessa quinta-feira, ainda naquela kitnet foram encontradas televisão, notebook, uma bolsa feminina que tinha alguns pertences de mulher, foi encontrado também um controle remoto, tudo isso foi trazido aqui para a delegacia. Uma mulher que é irmã do Alexander, disse que todos esses pertences, incluindo a televisão, notebook, são dela. Então, no final das contas, ela assumiu a responsabilidade, embora os três rapazes não souberam informar para a polícia militar de onde veio todo aquele material. Bom, os três devem passar aí para uma audiência de custódia, já que foram pegos no flagrante. Com a imagem de João Páscoa e Benedito Costa, Patrícia Helena Dorileu para o Cadeia Neles.